Olá pessoal, bem-vindo ao canal Célia Fernandes. Eu vou mostrar para vocês a balança que eu comprei. Olha só, ela pesa até 40 quilos. Uma balança ótima para a gente trabalhar com temperos, né? O visor dela é dos dois lados. Vira aqui para nós, Wilton. Vamos ver aqui do outro lado, porque o cliente, né? Se você estiver no comércio ou na feira, o cliente pode ver. Olha só, muito boa. Pode virar para a gente colocar aqui o preço e o pessoal ver aí de casa. Olha só, eu vou zerar aqui. Vou colocar aqui o preço de 25 esse alho. Olha, meio quilo. Gente, ela é a bateria. Você pode ligar ela na tomada, deixar ela carregar e depois ficar usando. Vê o cabo direitinho. Vê tudo certinho, viu? Eu pedi essa balança. Era para chegar dia 3. Chegou hoje, mas está ótimo, né? Não atrasou muito. Eu já estava com medo que o correio atrasou demais. Comprei na Shopee e foi R$170,00, viu? Uma dica aí para os empreendedores de temperos é essa balança. Beijo. Fiquem com Deus.